Estamos aqui na residência do seu Chiquinho e da dona Nilza, aqui representado pela professora Maristela, amiga Marinha. A gente gostaria de saber, Marinha, qual é a emoção de receber o Divino Espírito Santo na residência de vocês, no dom do temor de Deus? É muita emoção, até porque eu fui curada de um câncer e foi vitória também do Espírito Santo. E eu tenho certeza que onde mamãe e papai estiver, eu sei que eles estão aqui presentes em memória. Eu sei que ele está muito satisfeito, porque mamãe e a gente, a família, a gente sempre gostou de participar, de ter a fé no Divino. Para mim é muito emocionante, chega a dar uma dor no coração, sabe? O quanto Divino é bem-vindo aqui para todo mundo, principalmente para mim, que fui curada de um câncer. E estou aí na batalha e eu agradeço muito, muito mesmo em vocês, em ser escolhido, uma das casas escolhidas com o temor de Deus, que justamente foi esse aqui no ano passado que a gente trabalhou para essa equipe. A nossa equipe era o temor de Deus. Professora Maristela, temor de Deus, Divino Espírito Santo, qual é a alegria que você sente nesse momento em receber o temor de Deus através da imagem do Divino Espírito Santo, nessa abertura que marca com a caminhada da paz? Muita emoção, eu estou aqui muito emocionada. Desde a hora que a Lígia e a Amparo Coelho chegou aqui e nos procurou, sempre o Divino nos procura, nos procura e eu fiquei muito alegre, porque eu sei que papai e mamãe estão aqui entre nós. sempre a festa do Divino, nem que a gente não queira estar no meio, a gente está participando sempre. Eu estou pronta aqui para ajudar, em que vier, andar peregrinando. Eu amo, eu amo a época da festa do Divino Espírito Santo. Para mim foi ótimo essa parada aqui em minha casa, minha residência. Lembrei de meus pais, principalmente de meu pai, que ele tinha o maior prazer de receber qualquer coisa que vem de Deus, a gente recebe de braços abertos. Muito obrigado. E aqui a gente finaliza a participação do programa Toque Social na abertura da festa de Pentecostes, a festa que acontecerá no dia 28 de maio, mas hoje já começa oficialmente com a caminhada da paz.